Se chego mais tarde você vai escolher Quando amagreci no chão e se ouve A desconfiança cheia minha boca Diz que está sentindo um outro detrimento Seus pratos na cama virás para o canto Igual na pedra sem baratas em mim Hacendo um cigarro, pensando na vida Tão tanto valor e sem amor As nossas amigas que nunca cuidar Você agredindo, eu me defender Se me guardaria de cor Se me guardaria de cor Se me guardaria de cor Amém. 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 Amém.